Olá, Fabrício Benassi aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais esse vídeo. Por que que as minhas manifestações não acontecem? Ou por que que elas demoram demais para acontecer, Fabrício? Essa é, com certeza, uma das principais perguntas que eu recebo aqui. E nesse vídeo eu vou explicar para você um desses motivos, o que pode estar realmente impedindo, que é chamado, esse motivo, conhecido como efeito zenão. Esse termo é bem conhecido de quem estuda mecânica quântica, física quântica. Então, aqui nesse vídeo eu vou explicar para você o que é e como ele pode estar realmente impedindo que as coisas aconteçam para você. O meu objetivo aqui no canal é falar de coisas que, às vezes, são um pouco complexas, mas de uma forma mais simples possível. Então, se fosse explicar o efeito zenão cientificamente, fisicamente falando, com a física quântica, seria uma coisa bem complexa. Mas, basicamente, é o seguinte, todo o universo, tudo que existe, inclusive nós, absolutamente tudo é feito de átomos. Tudo é feito de átomo. E o átomo, aquilo que você deseja, aquilo que você quer que aconteça, também vem em forma de átomo, vamos dizer assim. Para que algo se transforme de um átomo para algo físico, vamos colocar, por exemplo, uma casa, para exemplificar aqui. Tem um átomo, o átomo se transforma na casa. Para que isso aconteça, existe o termo aí de um decaimento atômico, que é como é chamada essa transformação. Só que, no filme, inclusive, não sei se você já viu alguma vez, o filme Quem Somos Nós, é um filme excelente, tem aí no YouTube. Explica que, para haver esse decaimento atômico, ou seja, para que realmente ocorra essa transformação, não pode haver pressão, não pode haver um observador, que é o termo que é usado na física quântica. Então, é basicamente o seguinte, é como se você fica olhando demais para uma coisa, ela demora mais a acontecer do que se você não olhasse. Se você soltasse, o termo que a gente usa, se você soltar aquilo, aquilo acontece mais rápido. Se você ficar olhando, aquilo demora mais. É isso, é real, isso é real. Então, isso é conhecido como efeito zenão. Quando você coloca pressão em uma coisa, e aí, o que é colocar pressão? É colocar ansiedade ali, ficar louco com aquilo que aconteça, ou é ficar extremamente preocupado com determinada coisa. Se o seu foco está nisso aí, com esse tipo de sentimento, pode estar acontecendo aí com você o efeito zenão. E o efeito zenão é o retardo, ou seja, o decaimento atômico demora mais a acontecer. Ou seja, a transformação do átomo naquilo que você quer, independente do que seja, demora mais quando você coloca pressão. Então, por isso, eu já falei outras vezes aqui, tem um vídeo específico falando somente sobre isso, que é o soltar. Que é quando você, por exemplo, ao dormir, você faz ali alguma mentalização ali, e depois você solta aquilo. Você não coloca pressão, você não fica, poxa, será que isso vai acontecer mesmo? Quando vai acontecer? E tal, porque aí acontece o efeito zenão. Ou até, geralmente, outra pergunta que as pessoas geralmente fazem é, quanto tempo demora para as coisas acontecerem? E eu geralmente brinco, olha, antes de você perguntar, ia demorar menos. Agora, como você está preocupado com o tempo, geralmente quando a pessoa pergunta quanto tempo, porque ela está ansiosa, quer que aconteça logo. E essa ansiedade, esse tipo de sentimento faz com que aconteça o efeito zenão, que o decaimento atômico demore mais a acontecer. Então, o princípio, realmente, de tudo, é claro que aí vem logo a pergunta depois. Tá, mas como que eu controlo isso, Fabrício? Estando satisfeito com a situação atual. Não que, quando eu falo isso, de estar satisfeito com a situação atual, às vezes, talvez a expressão possa levar você a entender de forma errada. Mas não é, por exemplo, eu estou aqui cheio de dívidas e vou estar feliz pelas dívidas. Absolutamente não é isso. É estar feliz apesar disso. É porque isso é uma coisa que, enfim, já é programada em nós, desde criança, de sempre focar no negativo. Então, o meu, o que eu tento, talvez a principal coisa que eu tento fazer aqui no canal é, por mais clichê, talvez que isso possa parecer, é fazer você focar no positivo. Quando você está satisfeito, a intensidade daquilo que te incomoda diminui. Naturalmente, você fica, não fica ansioso, não fica preocupado, não acontece o efeito Zenão. Então, aquilo que você deseja, acontece de forma mais rápida. Ou seja, quanto mais você preocupar, quanto mais tiver ansiedade, pior. Então, a primeira coisa a se trabalhar é exatamente ter esse sentimento de satisfação, gratidão, de, enfim, ajuda ao próximo, esse tipo de coisa faz com que você sinta mais satisfeito e, naturalmente, tudo, quando você está satisfeito, mais satisfeito você tende a ficar. Beleza? Se você não fez ainda, eu tenho um guia gratuito que é o Manifesto Seus Desejos. Basta você clicar aqui no primeiro link da descrição aqui do vídeo para fazer o download gratuito para você receber. Agora a gente está fazendo um envio por WhatsApp. estava dando um problema lá com o e-mail. Você cadastra o número de WhatsApp e recebe esse e-book, né? Onde eu explico várias coisas, passo a passo, aí de como que funciona a lei da atração. Beleza? Se esse vídeo for útil para você, dá aqui um like. Compartilha com alguém também, né? Se você conversa sobre esses assuntos com alguém. E se inscreve aqui no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Beleza? É isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.